E aí, Ana? Férias, hein? Pois é, né? Ainda bem, né, João? Cansado esse ano, né? Ai, tô muito cansada. E aí, vai fazer exercício nas férias, não? Ah, sinceramente, fiz academia o ano todo, né? Bom, a gente vai estar em outro lugar, né, pra fazer... Ah, agora eu tô cansada. Tem que pagar matrícula, né? Pagar matrícula, se deslocar, tem dias que tu não vai ocupar todos os dias. Então, ó, sinceramente, tô afim de ficar longe da academia. Fazer nada? Fazer nada. Na verdade, fazer coisa diferente, né? Acho que é isso que eu tô afim. Se você que tá em casa tá tendo essa ideia, nós temos uma alternativa diferente. Que você realmente saia no meio da academia, faça ao ar livre exercício, mas que mantenha uma certa rotina de exercício físico. Pra não perder tudo que você conseguiu adquirir ao longo de um ano treinando na academia. Você que foi um bom aluno. Exatamente. Então, assim, hoje é importante que a gente vai passar umas dicas, e ficou faltando, na verdade, né, João? É verdade. Algumas dicas do programa passado, onde nós conseguimos mostrar os exercícios femininos, e hoje, então, a gente vai mostrar essa possibilidade dos exercícios masculinos feitos ao ar livre em um período de férias que você não vai frequentar, então, as academias, certo? Então, vamos lá, vamos mostrar aí pro pessoal, né, os homens que estão em casa, quais são os exercícios que eles podem manter agora num período em ambiente diferente, pra mudar um pouco a rotina da academia. Então, ele pode iniciar, Ana, fazendo um exercício que é forte, só consegue realmente executar quem já tá treinado, né? Que é um exercício de flexão na barra. Isso. Ele vai executar o movimento de subida e descida, executa o movimento de subida e descida, e vai trabalhar todos os membros superiores. Ah, e os membros superiores também costas, né, João? É bastante trabalhado. A pegada pode mudar, né? Ela pode pegar dessa outra forma que você pegou, evidenciando alguns grupamentos diferentes. Isso, membros superiores e tórax, né? Abdominal também é importante manter exercício pra abdômen, né? Então, a gente vai executar alguns exercícios aqui. E aí, como é um pessoal treinado, né, Ana, a gente vai executar um exercício já mais intenso, porque não precisa de tantas repetições. Um exercício que a gente chama de abdominal meio canivete, onde ele vai executar um trabalho tensional forte pra região do abdômen. E a gente já mostrou também, João, durante o ano, como é que deve ser a execução do abdominal. Isso é importante. Ele pode fazer o mais curto, como nós mostramos em outros programas, né? Expiração, sempre cuidando. Sempre expirando e inspirando, né? Isso. Ok. Então, tem outros exercícios também importantes que execute pra membro inferior, Ana. Então, ele pode executar um exercício que a gente chama de avanço, com afastamento ântero-posterior, um pé mais à frente que o outro. Ele vai agachar e subir. Vale lembrar, pessoal que tá em casa, que esses exercícios não vão manter exatamente o mesmo nível de esforço que ele fazia na academia, né? Sempre na academia o exercício vai ter uma sobrecarga bem maior, o que não vai ser evidenciado aqui. Mas qual é o objetivo? Não perder muito o condicionamento físico. Exato. Um exercício importante, comum de fazer na academia, que ele pode usar em um ambiente ao ar livre, é a flexão de braço. E o que que tá só dando ênfase aí, então? Diz pro pessoal, que é o peitoral, né? É, músculo peitoral, parte anterior do corpo, costas e braço, de novo, né? Flexão de braço, mantendo sempre bem o alinhamento corporal. E a sobrecarga ele vai sentir bem pesado aí, né, João? É, ele vai ter que fazer umas repetições que ele sinta cansado, né? Porque já é um indivíduo treinado. E pra fechar, ele pode trabalhar com exercício específico pra braço, mantém bem o alinhamento do corpo, faz a flexão de cotovelo, né? Se tiver leve. Se tiver leve, ele vai adaptar, pode usar os dois pezinhos, né? Em um braço só, vai apoiar e vai fazer unilateral. Primeiro o lado direito. Isso. E depois ele pode trocar e executar o lado esquerdo. E isso de acordo com o número de séries e repetições que ele estava fazendo na academia, né? Talvez a alteração, mas conversar com o professor. Como ele já fazia na academia, ele vai verificar isso com o professor e pegar algumas dicas em cima dessas que nós passamos pra trabalhar ao ar livre na praia, curtindo a praia, um ambiente diferente. Então, vamos mostrar no próximo programa, então, algumas dicas para as mulheres, né? As mulheres, exatamente. Pra continuar a fazer alguma atividade, então, nesse verão. Isso aí. Ok? Até o próximo programa. Grande abraço. Até mais. Tchau.